Na era em que a tecnologia nos aproximou, tivemos de nos distanciar. Nós, da Unicesumar, que há 30 anos nos acostumamos a ensinar, também voltamos a ser alunos. Aprendemos que o conhecimento pode salvar. E por isso, fazemos nossa parte para que ele chegue o mais longe possível. Aprendemos que pequenos gestos têm grandes impactos. Que o futuro está em constante movimento e, em poucos instantes, tudo se transforma. Aprendemos que novas lições sempre trazem consigo novas práticas. E alguns dos mais preciosos são resultados dos grandes desafios que superamos juntos. Logo, vamos descobrir o quanto aprendemos durante esse tempo. Afinal, a vida é feita de aprendizados. As lições mais importantes são compaixão, empatia e união. Quando a tempestade passar e o sol sair, a gente vai poder se abraçar de novo. E compartilhar os aprendizados que só os grandes desafios produzem. A Unicesumar deseja a todos um tempo de amor, fé e esperança. Nos vemos em breve. Unicesumar. Faz da vida um aprendizado.